Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mila e você está em mais um Amados Livros. E primeiro vídeo do ano, a gente já vem com o quê? Com um atibiar pra flopar. Com o Victor Almeida do Geek Freak, como sempre está fazendo a maratona literária de verão. E como sempre, sempre tem uns temas, né? Como ele mesmo disse no vídeo, pra dar um flavor, um sabor. E desta vez é MLV e a Batalha no Olimpo. Ou seja, temos os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades. Eles formam três times e eles estão em guerra. E é isso, é treta. Basicamente a gente tinha que escolher o time, a SEGA, sem saber qual booktube aqui vai estar comandando. Cada time tem seus desafios de tibiar. Não é um aplicatório, então você pode montar sua lista de leitura como você bem entender. Mas eu gosto do desafio, eu gosto de me propor a fazer tibiar, pra flopar e falar Por que eu faço isso com minha vida, não é mesmo? São quatro desafios e uma leitura conjunta. Cada time tem sua própria leitura conjunta. Inclusive se eu não era o primeiro foi Zeus, eu até já li o livro da leitura conjunta que é em Raizados. Tem até resenha aqui no canal. Então como você já deve imaginar, a pessoa que vos fala escolheu o time Hades, não é mesmo? Meu nome é Hades, senhor dos mortos. Oi, como vai? Esse time é composto por quatro deuses. E a Metra, lê um livro que faça parte de uma série. E podia pegar qualquer um, mas eu escolhi a Mediadora Lembrança, que é o sétimo último livro da série da Mediadora. Ele tá nas minhas metas de leitura pra 2021, eu separei 21 livros pra ler em 2021. Persephone. Ler um livro único de um autor que já publicou vários livros. E obviamente que tinha que ter New Gamer nessa tibiar, não é mesmo? Estamos aqui com Belas Maldições, com a parceria do New Gamer com o Terry Pritchard. Esse livro inclusive virou uma série na Amazon Prime. Quero muito ler esse livro. Vou ler ele agora com fé em Deus. Dionísio era ler um livro de ficção adulta. O que é uma ficção adulta? Ficção adulta é uma coisa que não é uma ficção jovem, não é um young adult. É uma ficção para adultos. Consegue distinguir? Então eu escolhi pra ficção adulta que Kenobi seria uma ficção adulta. E é isso, porque é uma ficção. Não é pra crianças, não é pra jovens. E é Star Wars. Eu que mando nessa porra. Vai ser uma ficção adulta assim que eu quero. E o último desafio é o de Hecate, um livro com elementos mágicos. E eu escolhi A Rainha Vermelha, da Victoria Avery. Porque todo mundo neste booktuber já leu este livro, menos essa pessoa que nos fala. Tem elementos mágicos, eu quero muito ler, eu tô curiosa, não fala bem. Eu preciso ler A Rainha Vermelha e os outros livros da série. O livro da Ventura Conjunta, do Tim e Ares, é praticamente minha autobiografia. Que é um fundo, não é apenas um começo. A capa tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. Por favor, Rafa. Não me vai cortar, bota a capa, tá? Já tá aparecendo a capa? Vamos pedir que ela tá aqui. Ou cá. Ou aqui, cá. Ou na minha cara. Não sei, mas a capa tá aqui. E é do mesmo autor da trilogia do Ceifador. Eu nunca li nada do autor, mas todo mundo fala super bem do Ceifador. E eu vou tentar ler este livro. Ele tem no Kino Limits, que foi um dos quesitos que eles escolheram pra botar esse livro na Ventura Conjunta. E eu pretendo pegar lá pra ler. Então, essas são as minhas escolhas para maratona literária de verão. Vou conseguir? Não sei. A maioria da galera tá de férias. A pessoa que você fala tá de férias? Não, as férias da pessoa acabou dia 4 de janeiro. Ou seja, a pessoa vai tá trabalhando com uma condenada desgraçada lá. Mas vai tentar ler nesse meio tempo. Então, qualquer livro que eu terminar, eu me considero uma vitoriosa. Campeão vencedor. Porque o importante é ler. Eu gosto de fazer esse tibias com os desafios pra me motivar a ler. Então, fé no pai que eu vou ler os 5 livros da leitura conjunta e os 4 dos desafios. Tô profetizando. Vai acontecer sim. Me conta aí se vocês já escolheram qual vai ser a tibia de vocês. O que é que vocês vão ler durante esse período. Se vocês decidiram pegar pelos temas dos times. Qual time você escolheu. Ou não. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Não esquece de se inscrever no canal pra receber as novidades. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.